Bom dia, vem pra fazer a faxina, aí eu preciso que a senhora me diga quais os lugares que a senhora quer que eu faça durante oito horas, eu vou fazer tudo que a senhora pedir dentro do combinado, né? Lavar as coisas pesadas, janela, banheiro, limpar o chão, limpar tudo que for de uma faxina. Ah, tá certo, eu gosto de tudo direitinho, tá? Aí a senhora escolha bem que dentro desse horário aí, eu vou fazer o meu melhor. Ah, já gostei. Tá certo, eu vou limpar então, já vou começar pelas janelas. Luísa. Oi, patroa. O que você tá fazendo? Tô faxinando aqui a sala. Tem como você ir no banheiro, lá tá uma bagunça, tá? Tá certo, vou lá, vou limpar lá. Luísa. Oi, patroa. Tá terminando? Eu terminei a sala, vim agora limpar aqui, faxinar o banheiro. Tem como você ir lá no terraço, que o cachorro fez uma bagunça, tá? Ah, tá bom então. Luísa. Oi, patroa. Você, tem como dar um banho no meu neném? Nossa, ele tá todo sujo ali. Tá certo, não, eu vou dar, só que tá trazendo muito serviço e tá ficando muita coisa. Não, mas você é rápida, você termina. Tá certo então. Deixa eu pegar ele lá. Nossa, eu tô na cozinha ainda e essa mulher só me pedindo coisa extra. Luísa. Oi, patroa. É, tem como você levar essa roupa pra me guardar? Tem, tem como eu colocar assim. Só que já tá dando cinco horas, eu já tô já indo embora. Não, mas dá tempo, tá? Tá certo então. Bom, deu cinco horas. Bocinha, você já vai, vai deixando um monte de serviço pra trás? Eu, eu já vou embora. O banheiro tá todo cheio d'água, você vai deixar e o nosso combinado? Como é que pode isso? A senhora viu, né, que eu tava lavando e a senhora me tirou várias vezes do serviço que eu tava fazendo, pra eu fazer outras coisas. Acabou que não deu tempo eu fazer o que era pra eu fazer e eu fiz o que a senhora mais me pediu. Então agora eu vou embora. Ah, sendo assim, você também vai receber só a metade, né, do seu pagamento, que não é justo. Não, aí eu preciso receber. Pois você só merecia a metade, né? Não, aí é outra história. Eu fiquei aqui dentro da casa da senhora oito horas correndo, ó, começava uma coisa e a senhora mandava eu parar até ir pra outra. E aí eu não tenho culpa não se não deu tempo de fazer tudo. Eu sei que eu preciso receber, né? Pois pelo preço que eu tô pagando, você tinha que sair daqui pelo menos onze horas da noite, com tudo limpo. Ah, e é que a senhora se engana? Não, sair daqui onze horas da noite jamais. Mas o máximo que a gente pode passar dentro da casa de um patrão é oito horas. E eu falei pra senhora, escolha bem aonde é que a senhora quer que eu caprinche. Pois eu pensei que você era igual às meninas que vinha aqui. Pois é, aí a senhora se enganou, né? E se as outras ficavam, eu não fico. Eu tenho um horário certinho, um horário pra entrar e um horário pra sair. Pega aí, então, seu pagamento. Vocês agora só vêm na casa dos patrões buscar só o dinheiro, né? Não é não. Vocês precisam entender a diferença de uma faxineira pra uma empregada doméstica que trabalha diariamente dentro de uma casa. Agora deixa eu ir embora.